Seja bem-vindo a mais um vídeo, epa Jota, nós estávamos aqui né rapaz Olha que é gostoso aqui né, é rapaz, água de um lado, água no outro né, e terra no meio né E terra no meio, cai fora rapaz, e rapaz, que legal a gente está mostrando isso aqui Alô seu José Carlos da Sapataria rapaz, forte abraço né É Jota, esse vídeo tem apoio de Everaldo Nacionais né, importado né rapaz O homem do som, Jota, cabeça de boi por aqui né É para os peixes comer Olha aqui gente, olha, está vendo como é aqui, olha os tanques aí, olha aí Aqui é a comunidade do Lagamar gente, olha, está vendo aqui, olha aí, cabeça de boi por aqui Aqui é tanque, viveiro de peixe, está vendo aqui gente, isso aqui é cultura rapaz Olha aqui, nossa cidade própria né, a gente mostrando os lotes, onde os caras trabalham Que a gente já falou ali com o cara ali também, com o seu Manoel né Olha aí rapaziada, que bom, o sol se pondo, está vendo aí que imagem maravilhosa quando está assim para o sol Olha aí rapaziada, que legal isso aqui né, muito bom Como é, como é, como é, como é Jota Não, oi Jota, você vai, você gosta de comprar som? Oi Gosta de comprar o solzinho? Só nosso amigo Everaldo Everaldo Nacionais importados Abraça a Givaldo Dias e a Flávio Dias aí É Com certeza E o doutor Felipe também da Rural Pet né rapaz Com certeza É, questão aqui, estamos aqui gente, olha Aqui nós estamos hoje na Vaz, nos lotes né Aqui, comunidade do Lagamar, aí a gente vai mostrar né A gente está mostrando aqui os lotes, olha que legal gente, isso aqui Olha, está na frente para fazer desse jeito, como é Jota Um viveiro de peixe, comunidade muito grande né É, comunidade boa, carente né rapaz É, a quem você quiser, os donos comem um peixinho assado, comem uma aguinha de boca Isso aí Tem a coisa para botar no peixe É rapaz, que legal né Jota É, muito bom isso aqui né Povo bom, povo carente né Olha aqui gente, olha aí, que legal isso aqui né Não, comunidade Lagamar né É, é história de propriar né Olha aqui gente Um abraço ao Renan Cifélico aí também Ah, secretário da cultura né O vereador Samuel tem lote por aqui também, nessa área né Jota É, olha aí gente, está vendo aqui, vou mostrar os porquinhos por aqui né Jota Já veio aqui Jota, vou mostrar a gente aqui, vou mostrar por aqui É, vou mostrar aqui, olha o cachorro ali gente, olha o criatório de porco aqui A comunidade é assim, olha, cria o porquinho né Olha aí, olha ali Olha aqui, cria o porquinho aqui Né, para eles venderem, se manterem Muitos não é aposentados né Vivem disso aqui né Da piscicultura né É rapaz Porco e peixe né Porco e peixe né Jota Humanidade Olha aqui, que porco lindo né rapaz Olha aqui gente, vou mostrar para vocês Diga aí compadre, como é que está o senhor né Olha ele aqui gente, olha Bonito, porco né Olha só ele aqui É o alimento do dia a dia né É rapaz, isso aqui é comunidade carente Aqui, povoado Povoado não né, aqui no Lagamar É um povoadinho também conhecido como Lagamar né Jota É comunidade, comunidade boa né Povo bom, as crianças aqui, essas horas Aqui Aqui pertence a ter ou pertence a apropriar Apropriar, aqui é apropriar Jota Apropriar, aqui é apropriar Olha aqui gente, aqui é apropriar as crianças por aqui né Inscreve no canal Afroni Barbosa, dá o like né Compartilha É isso, é comunidade, mora aqui né Isso, povo bom né É no Youtube né, você se inscreve lá e vai acompanhar a gente né Isso né, já são inscritos no canal não né Se inscreve aí Aí, tá vendo aí, vocês aí Diga aí, canal Afroni Barbosa, se inscreva todo mundo Vamos aí Jota, passa a menina aí, aí Jota Canal Afroni Barbosa, se inscreva todo mundo, diga Ê Ê Diga Ê Comunidade boa, diga aí Ê Que bom né rapaz As crianças é assim desse jeito Tamo aqui na comunidade Nós já falamos ali com o nosso amigo Manuel né Falou referente ao peixe Inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe Olha aí, olha aí Como é seu nome? Gilvânia Gilvânia, mora aqui também né Também Aqui tem quantos habitantes Gilvânia Rapaz, eu não sei me dizer, acho que aproximadamente 50 50 né Aqui quando dá 7 horas tá todo mundo dormindo Todo mundo trancado assim na televisão Todo mundo É por isso que tem essa arma de menino né Eita gente Obrigado Olha aí as crianças gostam Fica todo mundo ali Todo mundo aí Aê Todo mundo Vamos lá Canal Afroni Barbosa Ê Vamos embora É logo É isso aí gente Canal Afroni Barbosa hoje Visitando a comunidade do Lagamar né Olha aí O povo bom ali também O povo ali correu O povo correu Aí Tá vendo aí Olha aí Tá vendo Olha aí pessoal Se inscreve no canal Verifique sua inscrição Pessoal comentem Vamos comentar aí Vamos comentar E vamos escrever rumo aos 14 mil Esse é o 79 988 79 79 79 79 79 71 74 né E aqui a comunidade É O povoado do Lagamar É comunidade Lagamar né Tô vendo a senhora ali Era um dreno Era um dreno aí Jota Cadê Aí foi Ah rapaz Era verdade Era um dreno Corria água por aqui Né Jota Aqui é Ah rapaz Água corria aqui Aí foi desativado É A água passava por aqui E aí A primeira casa aqui Que foi feita aqui Quantos anos Quantos anos a senhora tem 74 anos Morar não né Ah Alagoana né Comendo macaxeirazinha É É É minha tia Ah sua tia né É isso aí gente Mostrar aqui Mais pra vocês A comunidade de Lagamar Né Um povo bom Um povo carente gente Olha A gente tá recebido aqui De bom coração né Que é assim A gente tá mostrando aqui Nosso canal no Youtube Essa comunidade boa É Tudo família Aqui tem na faixa de 100 habitantes 6 pessoas mais ou menos né Tudo família Graças a Deus né A partir das 18 horas Todo mundo tá dormindo É por isso tem muito menino né É Oi Ih tem um bocado Ih tem um bocado Eita meu Deus Vamos embora Jota Tchau Olha aí gente né Afrânio Barbosa Barbosa no Youtube Viu É isso aí gente Vamos aí Tchau Vamos aí embora né Por aqui Jota né Esse caminhão aqui né Olha Daqui um dia o prefeito Jivaludia Junto com o Fraudia Vai calçar aqui Pra ficar bonito Ih é Jota Um abraço a Jivaludia E Fraudia É rapaz Vamos embora Vamos embora né Jota Daqui um dia Você tá por aqui também Tapando buraco né Jota É isso aí O pessoal diz Rapaz Vocês descobrem cada coisa né Mas É o dia a dia né Conhece o próprio A Com a palma dele A gente andando né Olha lá o próprio A Nosso próprio A Olha lá o nosso próprio A Gente Olha lá tá vendo Olha a vagem aí Tá vendo Vocês estão vendo aí Né O canal Afrânio Barbosa É vamos embora por aqui Né 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 É Aqui é a comunidade do Lagamar Né Jota Comunidade boa Comunidade carente Aí Vamos embora né Jota Isso Olha aqui gente Tem o dreno aqui né Olha o dreno aqui Correndo água por aqui Né Olha aqui Aqui era a saída Essa aqui Essa parte foi fechada Né Jota É rapaz É aqui Olha aí rapaziada É rapaz Foi isolada Essa parte aqui né Ele foi da morte Foi Vai acontecer o que aí Uma morte Uma morte É morreu um sobrinho meu Aí ele tinha que fechar Morreu afogado Foi Foi aí Era nesse Dreninho que teve Mas como ele morreu assim Tom raso assim Aí Sim Não Era novinho Ele tinha o que Para morrer dessa menina Ah era pequenininho né Ah rapaz Agora tem que pensar Que era adulto já A senhora mora aqui Já há quanto tempo Desde novinha né É Pronto É tudo família aqui né Você chamou a senhora Pai 21 anos ela tem 21 anos É Você tem mais que ser pai dela Mas senhora é um modo de tratar né Ela entende disso Porque ela tem filho né Tem filho já Olha aqui gente Comunidade aqui Comunidade carente Aqui do Lagamar Vocês estão vendo aqui no canal A frente Barbosa Água correndo aqui Vocês usam essa água aqui Para cozinhar também não 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 né Água de cozinhar Ah entendi Mas aqui vocês fazem Lava roupa Lava roupa Lava prato Comida também não Não A comida não Como é o nome dela Alice Essa daqui Alice E essa aqui Graziella Graziella pronto Vamos lá Jota Então É de propiar Pronto Sem que na veia né Jota Propiarense também Que nem a gente Valeu gente Obrigado viu É isso aí Rapaziada é isso aí Se inscreve no canal Dá o like Compartilhe Verifique sua inscrição Canal A frente Barbosa Hoje visitando A comunidade do Lagamar Olha aqui Vendo aí Meu amigo Jermano Olha aqui Uma parte da Codervasto Escreva no canal A frente Barbosa No Youtube É Escreva lá e assista Olha aqui Jota Vamos fazer uma jabá Aqui a mulher fazendo cabelo Ali Tá vendo aí Cabeleleira aqui tem também Não é que a gente está mostrando Só coisas boas Não é que a gente está mostrando só coisas boas Viu A mulher fazendo cabelo Olha aí Fazendo cabelo aí E aí Vamos embora A comunidade do Lagamar Gente aqui Canal A frente Barbosa Hoje visitando por aqui Esse povo carinho Olha aqui gente Olha aqui Tá vendo aí Onde a gente está Muito bom isso aqui Aqui faz parte da Codervasto É rapaz Germano Se lembre aí rapaz Quando a gente está chegando aqui agora Né Você vai ver aqui Canal A frente Barbosa Hoje visitando a comunidade do Lagamar Por aqui Né É verdade E como é bom isso aqui Tá vendo Jota Pois A gente é assim Né Sai pensando uma coisa Acontece outra Coisas boas Né A gente veio pra cá Com esperança Com aquela mente Negativa Né Olha aí Germano Olha aí Olha aí Germano É rapaz É aqui Olha aí Germano Tá vendo A quarta SR Né Germano entende aí Que ele trabalha na Codervasto Que é isso aí Né Isso Que legal Gente É os carros aqui É rapaz Olha aqui O carro Germano trabalhou aqui também O carro Germano trabalhou aí É rapaz Que legal Né Quem Mostra aqui um pouquinho Aqui dentro Olha aqui Vou mostrar aqui A nossa amiga Carlos Germano Lá em Pernambuco Tá vendo aí Carlos Germano Olha aqui Olha aí as máquinas Tá vendo aí Pra você ver isso aqui No canal Afrani Barbosa Né A quarta SR Né Isso Codevato Codevato Aqui gente E ali ainda Tá vendo aí Germano Olha aqui Onde a GoPro Tá pegando Tá vendo aí Fica na frente Babosa Então gente Você que não é inscrito No canal Se inscreve Dá o like Aí pra gente Nos ajude Né E aqui gente Nós estamos aqui Na rodovia Pedro Medeiro Chave Né Aqui Propiar E aqui Mediações de telha E aqui Vocês estão vendo Aqui Vendo aí Mais comunidade Por aqui Tá vendo Então Jota Vamos finalizar O vídeo Por aqui Vamos finalizar Aqui Né Vamos embora É Vamos aqui Vamos embora Gente Canal Afrani Barbosa É isso aí Pessoal Vamos ficando Por aqui Isso Pequeno vídeo Aí Um abraço A Givaldo Dias Aí Frago Dias E também Carlos Gervano Né Vamos ficando por aqui Deus abençoe a todos E já fui